Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de linguagem sobre o que será que nós vamos estudar hoje. Na aula de hoje nós falaremos sobre a leitura, teremos uma atividade de leitura. E ler pode ser muito, e é muito divertido. Para isso, então, a gente, nada melhor do que a gente começar aí com um momento curta para mim, a gente ouvindo uma história, né? Uma história infantil, Chapeuzinho Amarelo. Vamos lá? De Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo Ilustrações de Ziraldo Editora Yellowfante Era a Chapeuzinho Amarelo Amarelada de medo Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho Já não ria Em festa não aparecia Não subia escada nem descia Não estava resfriada, mas tossia Ouvia conto de fada e estremecia Não brincava mais de nada Nem de amarelinha Tinha medo de trovão Minhoca pra ela era cobra E nunca apanhava sol Porque tinha medo da sombra Não ia pra fora pra não se sujar Não tomava sopa pra não dessopar Não tomava banho pra não descolar Não falava nada pra não engasgar Não ficava em pé com medo de cair Então vivia parada Deitada, mas sem dormir Com medo de pesadelo Era a Chapeuzinho Amarelo E de todos os medos que tinha O medo mais que medonho Era o medo do tal do lobo Um lobo que nunca se via Que morava lá pra longe Do outro lado da montanha Num buraco da Alemanha Cheio de teia de aranha Numa terra tão estranha Que vai ver Que o tal do lobo Nem existia Mesmo assim A Chapeuzinho Tinha cada vez mais Medo do medo Do medo Do medo De um dia encontrar um lobo Um lobo Que não existia E Chapeuzinho Amarelo De tanto pensar no lobo De tanto sonhar com o lobo De tanto esperar o lobo Um dia topou com ele Que era assim Carão de lobo Olhão de lobo Jeitão de lobo E principalmente Um bocão tão grande Que era capaz de comer Duas avós Um caçador Rei Princesa Sete panelas de arroz E um chapéu de sobremesa Mas o engraçado É que assim que encontrou O lobo A Chapeuzinho Amarelo Foi perdendo aquele medo O medo do medo do medo De um dia encontrar um lobo Foi passando aquele medo do medo Que tinha do lobo Foi ficando só com um pouco de medo Daquele lobo Depois acabou o medo E ela ficou só com o lobo Um lobo ficou chateado De ver aquela menina Olhando pra cara dele Só que sem o medo dele Ficou mesmo envergonhado Triste Murcho E branco azedo Porque um lobo Tirado do medo É um arremedo de lobo É feito um lobo Sem pelo Lobo Pelado O lobo Ficou chateado Ele gritou Sou um lobo Mas a Chapeuzinho Nada E ele gritou Sou um lobo Chapeuzinho Teu risada E ele berrou E ele berrou Eu sou um lobo Chapeuzinho Já meio enjoada Com vontade de brincar De outra coisa Ele então gritou Bem forte Aquele seu nome De lobo Umas vinte e cinco Vezes Que era pro medo Ir voltando E a menininha Saber Com quem Não estava falando Lobo 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 Aí Chapeuzinho Encheu E disse Para sim Agora Já Do jeito Que você está Do lobo Parado Assim Do jeito Que o lobo Estava Já não era Mais um lobo Era um Bolo Um bolo De lobo Fofo Tremendo Que nem podia Com medo Da Chapeuzinho Com medo De ser comido Com vela e tudo Inteirinho Chapeuzinho Não comeu Aquele bolo De lobo Porque sempre Preferiu De chocolate Aliás Ela agora Come de tudo Menos Sola De sapato Não tem mais Medo De chuva Não foge De carrapato Cai Levanta Se machuca Vai A praia Entra No mato Trepe Em árvore Rouba Fruta Depois joga Amarelinha Com o primo Da vizinha Com a filha Do jornaleiro Com a sobrinha Da madrinha E o neto Do sapateiro Mesmo quando está sozinha Inventa uma brincadeira E transforma Em companheiro Cada medo Que ela tinha O raio Virou Borrai Barata É Tabará A bruxa Virou Xabru E o diabo É Bodear Através da leitura Entramos Num outro lugar Num outro mundo Pode ser De um livro Pode ser De um artigo Uma revista Uma página Da internet Pode ser Qualquer tipo De texto O meio Que usamos Para ler Não importa Podemos dividir Um da leitura Em dois grandes grupos Um é o chamado De leitura simples Que é aquele leitura Aquela tipo de leitura Que tem como principal Objetivo Apenas entreter Ler por prazer Certo? E o outro grupo E tipo de leitura É aquele que tem Como objetivo Aprender sobre algo Assimilar Uma informação E este grupo A gente pode chamar De leitura Estudo Certo? Então nós temos A leitura simples Que é para prazer E a leitura Estudo É aquela leitura Com objetivo A leitura Não é apenas A visualização De códigos E letras É na verdade Um processo De interpretação Que lhe permite Entrar no outro mundo O mundo do autor Que depois Será sumado Ao seu mundo Por quê? Você vai ler O que está escrito Ali O que foi escrito Pelo autor E a partir Daquilo ali Você vai criar Sua própria Opinião A respeito Daquele assunto E assim Você cria O seu próprio mundo Você ainda Não começou A caminhar Por esse magnífico Mundo da leitura? Então vamos lá Que eu trouxe aqui Para vocês Algumas indicações Literárias Primeiro As pessoas Que tem muita dificuldade Em relação A leitura Que não sente ainda Aquele prazer Pela leitura Você aprende A gostar de ler Quando você pratica A leitura Vocês podem começar Com livros mais simples Pode começar Por exemplo Com a leitura De um gibi Ou então Com a leitura Dos contos de fada Que na verdade Os contos Eles encantam Todos Desde de uma criança Até o adulto E eu trouxe Como uma indicação Para que vocês leiam O livro Reinações de Narizinho Eu já li Esse livro Ele é fantástico O autor desse livro É Monteiro Lobato Acredito que vocês conhecem Muito bem O sítio do pica-pau Amarelo As reinações de Narizinho Na verdade É quando começam As histórias Sobre o sítio Do pica-pau Amarelo Esse livro Particularmente Ele foi ilustrado Por Paulo Bordes E faz parte Da editora Globo Só que nós temos Vários outros livros Que são adaptações Do livro De Monteiro Lobato Reinações de Narizinho Reúne as 11 histórias Que Lobato começou Escrevendo lá Em 1920 Surgem ali Os personagens Como o Narizinho Que é a menina Do nariz Arrebitado Pedrinho Que é o primo De Narizinho O Visconde Que é o sabugo De milho Nós temos Rabicó Que é o porquinho E se torna Um marquês De Rabicó A Tia Anastácia Que trabalhava Na casa De Dona Benta Quem fazia Os bolos Deliciosos Para as crianças E claro Emília Que vai comandar Todas as travessuras Em um misto De realidade E fantasia Trazendo a cena Personagens clássicos Da literatura infantil Durante o livro Vocês vão Poder observar Que aí vai entrar Na história De Cinderela Branca de Neve O Gato de Félix Todos os ilustres Convidados De cada uma Das festas Certo? E então Para vocês Lerem os livros Do Sítio Do Pica-Pau Amarelo Nada melhor Do que vocês Começarem Pelo primeiro livro Que são As Reinações De Narizinho É quando surgem Os personagens Certo? Outro livro Que eu super indico É o Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe Que é de Antônio Saites Do Pé Não é somente Para crianças Adultos Também Leem esses livros Ele faz Inúmeros ensinamentos Aí No desenvolver Da leitura Certo? A editora É via leitura E o interessante É que o próprio Ilustrador Desse livro O Pequeno Príncipe É o autor E ele fala Sobre a própria Vida dele ali No desenvolver Da história Inclusive Quando começa A falar Sobre os desenhos As formas Dos desenhos Que as pessoas Não entendiam Não entendiam Neste caso Os desenhos Que foram feitos Por aquela pessoa Por aquela criança Ele está falando Dele mesmo Porque isso aconteceu É o grande clássico É o grande clássico De todos os tempos As sábias Encantadoras E inesquecíveis Histórias Contadas pelo Pequeno Príncipe Falam do seu próprio Planeta Com seus três vulcões Em uma flor Em uma flor A marquesa A marquesa de Rabicó As crianças Que as crianças Possam entender De forma Lúgica E eu tenho certeza Que o próprio Monteiro Lobato Aprovaria Esse texto dele Para que as pessoas Conheçam Quem foi Monteiro Lobato E vocês vão Se encantar E vão descobrir Coisas Que vocês Nem imaginavam Sobre Monteiro Lobato Inclusive A descoberta Do petróleo No Brasil Monteiro Lobato Teve uma contribuição Também E durante o livro Vocês vão entender O porquê Gibis Da Turma da Mônica É outro tipo De texto Que vocês podem ler Outro gênero textual Histórias em quadrinhos Através dessas revistinhas Desses gibis E vocês também Vão ficar encantados Por esse tipo De texto Certo? Os gibis Da Turma da Mônica É outra indicação Para vocês Do nosso queridíssimo Maurício de Souza Contos também Além dos Irmãos Wim Que nós temos Vários contos maravilhosos Nós temos aqui O Gato de Bota Também De Perrot A Gata Borralheira Alice no País Das Maravilhas Dentre vários outros Contos Que vocês podem estar Assistindo Estar lendo Perdão Como Branca de Neve Os Sete Anões Cinderela A Bela e a Fera O Gato de Botas Como a gente viu Aí também Dentre vários outros Contos aí Que vocês podem estar Também lendo Tá? Só que eu indico Esses aqui Porque eu acredito Que os outros Vocês já Tenham lido Já Já tenham Ouvido Também E esses contos Aqui São Os que não São São muito Famosos Porém Não são tão Comuns Se lerem Nas escolas O Gato de Botas A Gata Borralheira E Alice no País Das Maravilhas Vocês vão Amar Esses contos E aí Eu trouxe aqui Um vídeo De indicação Literária Em grupo Feito aí Por uma criança Por uma criança Não, né? Por cinco crianças Vamos lá? É, bem curtinho É, um minuto Oi, galerinha Tudo bem com vocês? Bem, a gente está aqui Para fazer uma dica Literária E o nome do nosso livro é Maria Borradeiro E o nome do nosso grupo é Leitores com amor Outro desse livro É Silvomento Ilustrações Rosinha O autor conta Que havia uma madrasta Má De suas duas filhas Ela judiava Ela de uma alta Estava muito pobre Menina Mas um dia As duas meninas Receberam um castigo Que foi se transformar Em Pois é Se ficar curioso Para saber O que vai acontecer Nessa história Basta ler o livro E a gente fez uma questão Muito especial Para esse livro Vamos mostrar para eles Galerinha Sim, sim Havia uma menina Maria Borradeira Ela era bem humilde Maria Borradeira E vamos chamar ela De Cinderela 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 É a mãe dela Cinderela Cinderela É a mais bela Não se esqueça Deixar seu like Se inscrever nesse canal Tchau E que tal você também Fazer uma indicação literária Então escolha aí um livro Para vocês lerem aí Apreciarem Virar aquela leitura gostosa Aquela leitura para entretenimento Para lazer Certo? E depois façam a indicação literária Desse livro que vocês fez Eles fizeram a leitura aí Certo? Vocês podem gravar um pequeno vídeo Divulgar nas redes sociais No grupo de WhatsApp Dos professores de vocês aí Para que vocês incentivem As outras crianças A lerem o livro que você leu Certo? Lembrando que aí Vocês não podem contar O final da história Sabe aquele melhor momento Clímax Da história Vocês vão só até ali Para que as pessoas Tenham aí curiosidade De ler o livro Que foi indicado Por vocês Certo? Além da leitura Por prazer Que é esse tipo de leitura Que a gente teve aí A partir da indicação literária Nós também podemos Realizar uma leitura Para que a gente possa Se informar melhor Para que a gente possa Aprender sobre algo Hoje nós vamos Realizar a leitura De um texto Vamos lá? O título é Bruxas incompreendidas Sobre o que será Que esse texto vai falar? Se a gente for analisar Somente o título O que vocês acham Que esse texto Ele irá falar, né? Bruxas incompreendidas Parece aí que é Um conto de fadas? Bruxas? Será, gente? Será mesmo sobre bruxas? Afinal De que bruxas Vai tratar esse texto? E o que significa Incompreendidas? Que tipo de texto Vocês acham que será? Será um texto narrativo? Um texto descritivo? Ou dissertativo? E o gênero? Que gênero será? Vamos descobrir? Bruxas incompreendidas Ciência hoje Das crianças Aposto que você já ouviu falar Que se pegar uma mariposa E colocar a mão no olho Você fica cego Vou dizer uma coisa Com franqueza Isso é um mito Acusadas de serem feias Sem graça E venenosas As mariposas São bichos Muito incompreendidos Quanta injustiça Existem no mundo Aproximadamente 150 mil espécies Já descritas De borboletas E mariposas Em vários lugares As pessoas Se deparam Com borboletas Em casa E relacionam isso Como boa sorte Como as mariposas São predominantemente Noturnas E várias delas São grandes E escuras Muita gente Acha que elas Dão azar Por isso Recebem o apelido De bruxas Mas não são Como as bruxas Maldosas Que povoam Os contos De fadas Há muita Delicadeza Nas mariposas Elas variam De tamanho Algumas menores Que um centímetro Outras Com até Trinta centímetros E variam Também na forma Geralmente Tem antenas Compridas E frágeis Que podem ser Finas E alongadas Ou em forma De pena E servem Para procurar Alimentos E parceiros Mais ou menos Como o nariz Dos mamíferos Nem toda Mariposa É marrom Ou preta Veja as cores Vibrantes Dessa espécie As mariposas Têm um papel Muito importante Na manutenção De espécies Vegetais Pois atuam Como polinizadoras De várias flores Ao se alimentarem Do néctar Elas Se enchem De pólen Pelo corpo E voando Até outra Flor Da mesma Espécie Levam Essas partículas E possibilitam A reprodução Do vegetal Algumas espécies De plantas Dependem Exclusivamente Das mariposas Para se reproduzirem Da próxima vez Que você encontrar Uma mariposa Não tenha medo Ela será frágil E delicada E não lhe fará Mal nenhum Matéria publicada Em 7 de abril De 2016 A fonte É o site Ciências Hoje Das crianças E aí Você acertou As perguntas Que foram feitas Antes da leitura Vocês acertaram Que tipo De gênero É Vocês acertaram O tipo De texto E que tipo De texto É esse Então Para quem achou Que era um conto De fadas Está enganado É um texto De divulgação Científica Certo E esse é o gênero Texto de divulgação Científica E o tipo E o tipo De texto É um texto Que Um dissertativo Embora Apresente Algumas Descrições Você se lembra O que é O gênero Textual Texto de divulgação Científica E para que Serve ele Eu acho Que sim Qual foi O assunto Do texto Estava falando Sobre As mariposas Que são vistas Como algo Que dá azar Não é? Que característica Você pode observar No texto Do gênero Texto de divulgação Científica Que estão presentes Nesse Nesse tipo De texto Nós encontramos Alguns dados Dados científicos Dentro do próprio texto A linguagem É simples Ou seja Qualquer pessoa Que lê esse texto Mesmo que não tenha Tanto conhecimento Científico Sobre o assunto Vai compreender Esse texto O objetivo Dos textos De divulgações Científicas É divulgar Um dado Divulgar Uma informação Resultado De uma pesquisa Tal qual Apresentou-se Nesse texto Vamos ler Um outro texto Borboletas As borboletas De Vinícius de Moraes Brancas Azuis Amarelas E pretas Brincam na luz As belas borboletas Borboletas Brancas São alegres E francas Borboletas Azuis Gostam muito De luz As amarelinhas Tão bonitinhas E as pretas Então Ó que escuridão O que esse texto Apresenta de diferente Do outro texto O outro texto Ele é um texto De divulgação científica Aqui a gente já tem Um poema O que há de semelhante No outro texto Fala sobre as mariposas E cita também Sobre as borboletas Que a gente vê Também nesse texto E você sabe Que tipo de gênero Textual é esse? É uma poesia, né? Qual é a função Desse tipo de texto? Ela é a mesma Da anterior? A anterior é de informar E essa aí Seria o quê? Seria para lazer Para entreter Você sabe Quem é o autor Desse texto? Vinícius de Moraes Vocês já ouviram Falar sobre ele? Pesquisei um pouquinho Sobre ele Ele tem textos aí Maravilhosos Por que que a leitura Ela é importante? A leitura Ela é importante Porque ela estimula A criatividade Ela amplia o nosso conhecimento Uma vez que a gente pode ler Para estudar, né? Aumenta a concentração Melhora a comunicação Exercita a nossa mente Desenvolve a nossa escrita E ainda vai provocar Reflexões Olha a quantidade De coisas positivas Que a leitura pode trazer Para a gente Então quem não lê Mal fala Mal ouve E mal vê Já dizia aí Monteiro Lobato Então é importante Que a gente comece A praticar aí A nossa leitura E não importa O tipo de leitura Que vocês vão fazer Se é uma leitura Para estudo Se é uma leitura Para lazer Para entretenimento O importante É que vocês Pratiquem, né? E assim Vocês vão aprender A falar melhor Vocês vão aprender A ouvir Quando a gente fala Sobre mal ouve Porque tem pessoas Que Mesmo O professor, por exemplo Explicando, explicando Explicando ali E não consegue entender Não consegue compreender Não consegue, por exemplo Repassar uma informação Recontar um texto Por quê? Porque essa pessoa Ela não sabe Ouvir Certo? E quando ela não sabe Ouvir Quando ela não lê Também Ela vai ter dificuldade Até mesmo Em falar A gente aprende A falar Através da leitura Também, né? A gente lê ali A gente começa A compreender A questão da entonação O uso ali As pausas Até mesmo As palavras A gente vai lendo As palavras Como elas devem ser ditas Qual a forma correta De escrever uma palavra E ao mesmo tempo A forma correta De ler essa palavra Vai aumentando O nosso vocabulário Também Porque a gente vai conhecendo Outras palavras Enriquecendo mais ainda O nosso vocabulário E pessoas também Que não lê Mal vê também Mal consegue interpretar O que vê Então a leitura Ela traz inúmeros benefícios Para a gente Então por que não Praticar a leitura? Então comece a praticar A leitura aí na sua casa Pegue aí Um gibi Um conto de fada Uma receita Um livro de receita Para quem gosta De ajudar a mamãe A ir na cozinha Vocês podem ler um jornal Na internet também Nós temos vários textos Histórias Em quadrinhos Nós temos os PDFs Os livros em PDFs Vocês também Podem estar tendo acesso Através do seu celular O celular dos seus pais Do computador Certo? E os próprios livros Também Os livros didáticos De vocês Trazem alguns textos Aí Nele Então vocês Devem aí Praticar Então os dois tipos De leitura Reserve um momento Na sua rotina Diária Um momento em que Vocês vão realizar Uma leitura por prazer E essa leitura por prazer Não é um ler Para ler Só por ler Ao realizar uma leitura De prazer Vocês também estão Aprendendo Vocês vão aprender A falar melhor A ouvir Vocês vão aprender A ver Certo? Vocês vão aprender A compreender Um texto A interpretar um texto A partir desse tipo De leitura Não pense que Só por se tratar De uma leitura De lazer Não traga Em nenhum tipo De ensinamento E vocês também Podem pegar Alguns textos Textos para estudar O próprio livro didático De vocês Vocês podem estar Realizando essa leitura Que é uma leitura Para estudo E pode ser uma leitura Para estudo Com prazer Certo? Ou então Na Vocês podem entrar No site Ciências Hoje das Cianças Que vocês vão encontrar Vários textos De divulgação Científica Que tem a linguagem De vocês E vocês vão conseguir Compreender Que não tenha Algo muito difícil Não A linguagem É simples E é de fácil Compreensão Certo? Bom gente A gente vai ficando Por aqui Pegue lá O seu percurso pedagógico Realize essa atividade Com muito cuidado Com muito carinho Também ao realizar Essa atividade A atenção Certo? Que essas atividades Deverão ser devolvidas Aí Às escolas De vocês Se vocês sentirem Qualquer dúvida E quiser assistir Esse vídeo Novamente Vocês podem assisti-lo Ele está disponível Lá No nosso canal Da Seduc de Feira de Santana Na playlist Do quarto ano 2021 Não somente Esse vídeo Mas também Os outros vídeos Aí Que a gente já passou Aqui na TV Para vocês Certo? E assistam Quantas vezes Vocês quiserem Quantas vezes Foram necessárias Até que vocês Possam aprender Os conteúdos Direitinho Vocês podem até Estar vendo Os outros vídeos Para revisar Os conteúdos Estudados Durante Esse ano Certo? Eu vou ficando Por aqui Um beijo enorme No coração De cada um De vocês Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Certo? Beijão E tchau, tchau 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 Tchau